E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS. Hoje vamos então tratar de Singapura, vou mostrar pra vocês tudo que você precisa conhecer, pra poder andar bem nessa pista difícil. Essa pista, até fazendo desabafo com vocês aqui, toda vez que chega ela pra fazer conteúdo, eu já sei que eu vou me estressar. Porque ela e Mônaco são as piores pistas pra mim que tem dentro do jogo do Fórmula 1, não só na vida real, como também dentro do jogo. Eu acho muito ruim de se correr, mesmo com aquela mudança que teve nessa pista, deu uma amenizada, mas pra mim ainda continua sendo a segunda pior pista dentro do jogo. Então sempre eu me estresso. Então você que é novo aqui no canal, claro, ajude o Queirozinho, nosso pagamento. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar o que você acha do tipo de conteúdo, compartilhar com seus amigos que vocês querem que melhorem. Passe pelos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Os conteúdos aqui são de graça exatamente pelo apoio deles. O Instagram e da CRT da nossa equipe Capivar Racing Team tá na descrição. E também o contato da Kellen JK Streaming TV por apenas 30 reais. Você tem acesso a filme e lançamento, canal de série, filme, esporte. Só entrar em contato com ela também, tá na descrição. E óbvio, não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Tá no Instagram, Facebook, a Twitch, tá tudo também na descrição do vídeo. Se você quiser deixar uma doaçãozinha, porque Heróis também tem minha chave em Pix por aí, tá? Então sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Primeiro aquele guia que você já tá acostumado. Não é a volta perfeita, tá? Mas é uma volta bastante didática aí pra mim tá passando pra vocês. Você vai ver que eu vou perder tempo em vários trechos. Mas aqui foi a volta feita ali, ó. Você vê que o número da volta foi a 26, porque eu não tinha andado ainda nessa pista de Singapura, tá? E aí eu dei as primeiras voltas nessa madrugada de quinta pra sexta, 14 pra dia 15. Então o vídeo foi feito, a volta foi gravada na madrugada, tá? E aí o vídeo sendo feito na tarde do dia 15, beleza? Então tá aí. Primeira curva, 100 metros. Você vê que eu deixo o carro bem pro lado direito, né? Aberto na área da direita. Aí raspando na zebra de dentro, quarta marcha. Meio carro dentro da zebra pra poder ter mais ângulo também, pra facilitar a tangência aí da próxima curva. Circula a zebra, não pega. Zebras bem traisteiras aqui, tá? Cuidado. Nada a ver com a vida real. Da real os caras sobem na zebra, parece que é pista, né? Meio carro. Circula a zebra. E pé chumbado. Você vai ver que a volta abaixa é exatamente isso aí do primeiro setor, ó. 48 milésimos. Ó. Nesse murinho, ó. Onde acaba o muro branco, é o ponto de frenagem. Circula a zebra de dentro. Essa zebra que tá bem traiçoeira. Ela empurra você aqui pra fora, ó. 70 metros, né? Ali um pouco antes da placa de 50. 70 metrozinho, de referência. Circula a zebra interna. Deixa o carro abrir. Joga pra quarta. 50 metros. Dá aquela freadinha. Circula a zebra interna. E aí... E aí... 50 metros, novamente. Zebra interna, joga pra terceira. Acelera. Abre e fecha. Circula essa zebra também. Essa zebra tem que ter cuidado, tá? Essa zebra aqui eu achei a pior zebra que tem na pista. Porque ela... Se você pegar no meio, né? Ou pegar ela com muita coragem. Ela te joga nesse muro da esquerda aqui, verde. No murinho. O murinho aqui, ó. Esse muro branco. Né? Eu marco ali o muro, ó. Onde começa o muro, você começa a frear. Tem que ter cuidado pra não frear tudo. É... Travar a roda aqui, né? Porque você acaba... Começa a frear quando o volante tá virando pra direita e a curva é pra esquerda, né? Então tem que ser bem sensível. Circula a zebra de dentro. Não pega ela com gosto. Também, ó. A zebra que faz você perder a traseira. 100 metros. Joga pra terceira marcha. Circula a zebra de dentro. Acabei perdendo um pouco de tempo na reaceleração. E aí nos 75 metros, ó. 75 metros. Tem a placa de 150. Circula a zebra interna. Terceira. Joga pra quarta. Pé chumbado. Raspa no muro mesmo. Ali, ó. Eu começo a virar o volante, né? Nesse comecinho de zebra, ó. Aqui, ó. Bem pertinho da zebra, né? Você vê? Praticamente, nos 50 metros eu entro na curva. Corta a parte de dentro. Acabei pegando essa parte aqui de fora e aí desacelerou um pouquinho o carro, né? Era pra ser um pouco mais baixa a volta. Uns 30 milésimos. Aí você vai ver que vai perder um pouquinho porque essa parte aqui de fora, ó. Desacelera mesmo o carro. Zebra baixa, mas mesmo assim desacelera o carro. Muito esquisito, né? E aí a gente abaixou pra 27,9. Então agora aumenta o som e vamos curtir essa volta na nova pista de Singapura. Já aproveita e pega o setup também pra você aí de graça. Setup bastante funcional e a gente vai configurar ele já já. Vambora. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para vocês, só ir pausando, né? 50, 50, 50, aí O setup para vocês Beleza? Vamos configurar agora o setup para corrida? As dicas do Queiroz Chegou até aqui e não se inscreveu, você está de brincadeira, né? Não esqueça de inscrever Deixar o seu like já também Comente se gostou do vídeo até aqui já também Vamos embora Dicas do Queiroz para Singapura Use setups com asa dianteira e traseira entre 50 e 48 Seguindo o padrão de suspensão e barra do vídeo Ou com dois a mais ou a menos Tá? Tá aqui Siga isso daqui que já tá bacana Freio traseiro entre 55 e 52, tá? 55 e 54 durante a corrida, é o que eu indico E 53 e 52 durante a classificação e o TT, né? Pressão do pneu maior na frente do que atrás Aqui é uma pista onde desgasta mais o pneu traseiro Então se tu der temperatura ao pneu traseiro E com mais desgaste Acaba que você tem muita dificuldade Manter a cabagem, o toy e a altura utilizados no TT Para o grande prêmio E utilizar um diferencial mínimo de 50% Durante a classificação e TT E utilizar 55% no mínimo Durante as corridas, né? Tem gente que prefere utilizar 55, né? Tanto na classificação como no TT Eu sou um dos aficionados por isso E na corrida aqui dá pra também utilizar 55% de boa Ou se você quiser ser extremamente seguro Vai pra 60% que você não perde muito, não Não esqueça, óbvio, de me seguir nas redes sociais Como eu já falei, tá tudo na descrição do vídeo Clique em mostra mais Aparece lá o Instagram, o Facebook E minha chave Pix pra você Que quiser deixar uma doaçãozinha pro canal Ajuda demais Até porque esse conteúdo aqui eu sempre brinco Até pago Você não encontra no YouTube não, meu parceiro Você pode procurar Não tem como você encontrar, não é? Só aqui no canal GamesMS Passem os nossos patrocinadores E não esqueça de, claro Além de se inscrever no canal Ativar o sininho pra não perder Os vídeos que saem aqui praticamente Todos os dias sobre F1 23 Beleza, gente? Forte abraço do Queiroz Cuide-se bem Fui 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 Fui